Olá pessoal, tudo bom com vocês? E vocês viram que delícia, hoje eu vou ensinar para vocês esse feijão tropeiro, super simples de fazer, rápido e delicioso. Então vamos acompanhar a nossa receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita que eu tenho, meio quilo de feijão vermelho, mas pode ser o feijão da sua preferência. E vamos começar deixando ele de molho em 2 litros de água. Vou colocar também 2 colheres de sopa de vinagre. Dá uma mexidinha para misturar o vinagre. E nós vamos deixar esse feijão de molho por 8 horas, além dele cozinhar mais rápido, vai eliminar os gases. Feijão já ficou de molho o tempo necessário, que foi 8 horas. Agora eu vou lavar, escorrer essa água e volto com ele limpinho para a gente poder cozinhar. Feijão já lavado e escorrido, agora eu vou colocar na panela de pressão. E nós vamos cozinhar esse feijão bem rapidinho. Vamos adicionar 1 litro e 300 ml de água para essa quantidade de feijão. Já liguei aqui em fogo médio, vou colocar a tampa da panela e assim que pegar pressão, vou deixar cozinhando em fogo baixo por 10 minutinhos. Depois do feijão cozido, desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Aqui já saiu a pressão pessoal e olha só como ele ficou cozidinho e inteiro. É assim que nós precisamos, nós vamos usar apenas o grão nessa receita. Agora vamos escorrer esse caldo. Vocês vão precisar de um escorredor ou uma peneira. E como eu falei para vocês, na receita nós vamos usar apenas o grão. Vou pegar aqui um para vocês verem, ele ficou macio e cozidinho. E esse caldo que sobrou, não descarte, deixe para você fazer uma sopa. Vou deixar aqui o feijão escorrendo na panela. E nós vamos utilizar esse feijão apenas quando ele estiver frio, porque se eu for mexer agora com ele, vai desmanchar, né? Porque ele está quente. Deixei aqui aquecendo uma panela pessoal em fogo médio e e vamos fritar 200 gramas de bacon sem precisar colocar a gordura, tá? Que ele mesmo vai soltar a própria gordura. Aí você vai dando uma mexidinha até ele fritar por completo e ficar bem chequinho. bacon fritinho. Eu vou retirar aqui da panela, vou desligar o fogo por enquanto até retirar tudo, para não queimar o fundo da panela. Vamos reservar aqui o bacon e agora nós vamos fritar panceta. Aqui pessoal tem mais ou menos 3 colheres de sopa de sopa de banho, até eu coloquei nessa colher maior. Nós vamos colocar aqui na panela. Vou deixar derreter e logo em seguida vamos fritar nosso próximo ingrediente. Vamos fritar 300 gramas de panceta. Eu temperei com uma pitadinha de sal, meia colherzinha de café. Só isso. Agora vamos colocar aqui na panela. Vamos fritar para ela ficar bem sequinha e dourada. Vamos fritar para ela ficar bem sequinha e dourada. Se inscreva no canal O segredo, pessoal, para assustar a panceta e ela não espirrar É você ficar mexendo de vez em quando Se você deixar ela paradinha, ela estoura A panceta fritinha, vamos retirar Vou colocar também o recipiente Hum, ficou bem douradinha Nessa mesma gordura, vamos fritar 200 gramas de linguiça calabresa A labresa frita, agora vamos retirar também Agora vamos fritar Nosso outro tipo de linguiça Que é a linguiça toscana ou pode ser a linguiça de pernil E aqui eu tenho 250 gramas de linguiça toscana 2 gomos e meio 250 gramas, é certinho E frite também até ficar douradinha Linguiça já fritinha, também vamos retirar e reservar Desliguei aqui o fogo um pouquinho Vou retirar um pouco dessa gordura Porque é bastante Que soltou da panceta, do bacon E ainda a gente colocou um pouquinho de banha Então eu vou reduzir aqui Menos que a metade Já volto com vocês Já retirei aqui o excesso de gordura Agora nós vamos colocar Uma cebola grande, picadinha Vou usar a mesma panela Porque esse fundinho aqui da panela Que dá o sabor, né? Maravilhoso o nosso tropeiro E a cebola que vai retirar Todo esse fundinho aqui da panela Hum, cheirinho delicioso A cebola retirou aqui o fundinho da panela Agora eu vou adicionar 6 dentes de alho picadinho Os dentes de alho que eu estou usando aqui É tamanho médio E agora sim Vou deixar fritar alho e cebola Até eles ficarem dourados E começar a fazer um fundinho na panela novamente Fez o fundinho, pessoal Começou a grudar um pouquinho no fundo da panela Porque o alho está bem fritinho Olha aqui Então agora nós vamos adicionar o nosso feijão Para ficar bem temperado E o feijão está meio esbranquiçado Porque eu coloquei ele na geladeira Enquanto fritava os outros ingredientes, tá? Hum Vou dar uma refogadinha aqui de uns 30 segundinhas Vou adicionar uma colher de sobremesa rasa de sal Bem espalhadinha aqui o sal, pessoal Bem misturado mesmo Agora vamos adicionar 250 gramas de farinha que eu estou usando de mandioca Ou pode ser a de milho E agora eu deixei aqui em fogo bem baixinho Agora vamos misturar essa farinha Eu coloco um pouquinho aqui de azeite Mais ou menos umas duas a três colheres de azeite Cinco folhas de couve picada Eu vou colocar a metade Vou dar uma misturadinha Depois a gente coloca o restante Vai dar uma misturadinha E vai absorver os sabores, né? Os temperos aqui do feijão Ficou refogando Por isso que o feijão tem que estar al dente, né? Porque senão ele desmancha Tem que cozinhar aqueles dez minutinhos como eu ensinei pra vocês Agora vamos colocar o nosso bacon picadinho, né? E frito A linguiça calabresa A panceta Linguiça toscana Vamos misturar Agora eu vou desligar o fogo Porque tá bem quentinho E vou colocar o restante da nossa couve E pra finalizar Aqui eu tenho pimenta de cheiro biquinho Que tem mais ou menos uma colher de sopa Picadinho Meio maço de salsinha também picada E meio maço de cebolinha Só misturar, pessoal, bem E o nosso tropeiro vai estar pronto Aí você vai mexendo até essa couve dar uma murchada, tá? Com cuidado pra não desmanchar os grãozinhos Que delícia, pessoal! Receita prontinha! Vou colocar bem de partinha pra vocês verem Quem gosta pode também colocar ovos, né? Agora eu vou servir aqui no pratinho Pra gente ver como ficou Aqui o nosso Feijão tropeiro Que delícia, pessoal! Olha isso! O feijão continuou inteirinho Mas ele está macio E agora Chegou aquela melhor hora A hora de experimentar essa delícia Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez que aquela hora é boa, né? Vocês viram que delícia hoje? Feijão tropeiro? Tá lá, sério, hein? Bom, né? Delícia, hein? Enquanto ela faz aqui É bom demais Meu Deus! Olha só Tá com um cheiro excelente aqui Mas o que eu fiz A gente gostou bastante Gostou, sim Muito bom! Tem coisa aqui, hein? Meu Deus! Olha! Tá bom demais! Tem bacon, linguiça, calabresa Linguiça toscana Nossa, panceta Tá bom demais! São vários sabores aqui, pessoal Delícia! Nossa, mas tá maravilhoso! Pessoal, mais uma vez Quero agradecer o carinho de vocês Nos abençoe a casa de vocês A família de vocês Paz, porque é muito bom Pessoal, calma aí É bom demais! Meu Deus! Vou ficar aqui aqui E se vocês gostaram Da nossa receitinha de hoje Não se esqueça de se inscrever Compartilhe Dê um like E deixa aqui nos comentários Um beijo Fique com Deus E até a próxima receita Tchau, tchau, pessoal!